A CIDADE NO BRASIL 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 Mas no momento que a gente tá ali, que a banda, e quem tá contando pra gente, vira, pra pôr, no céu, a porta, pra ligar, é tudo difícil, acaba, porque você volta o futuro, igual. Todas as melodias que a gente sinta é um parágrafo que você tem de mudar, mas você não separa. E naquele momento, a gente não pode sentir isso. É uma liga igual. A gente se preocupou pra gente entender, através da música, pra gente que a gente se conecte com a nossa essência, e quem... Sinto o meio, porque as pessoas que se conectem, né, através da blusa, da virtude, é toda a ação, velho. Então quando a gente saiba de uma documentação, as pessoas vêm compartilhar com a gente, que foi meio simples. Eu nem me imagino, sabe? O que aconteceu ali, é muito restante. Não sei o nome, que preenche a gente também. É um preenche a gente também. É um preenche a gente também. É essa troca, que a gente segue o Flamengo, apesar de todas as notícias. Ah, é a ferramada. Foi tão difícil chegar aqui, mas foi isso ali. Obrigado. Obrigado. É uma coisa que a gente fala, no momento que fechou, a gente vai facilitar dentro do processo e se conectar. É a força que a gente conecta com ela, junto... A gente vai fazer uma apresentação inicial só. O único processo que a gente tem, é muito bom. Nosso desenvolvimento, individual e colectivo. Ao mesmo tempo. A gente vai fazer uma apresentação mais capaz. Obrigado. Estou chegando a essa nossa décima questão, que é a marca. De certa forma, uma verdade, o conceito que vocês estão trazendo. Não precisa ser o melhor do mundo, se você é mais especial do mundo. Mas tem uma marca, que vocês têm que fazer por aqui. Deixei essa marca. E eu acho que valeu a pena, todos vocês que vêm aqui, para fechar essa marca. O que é essa marca que a gente tem? Busca, deixar, na pessoa que foi, na vivência. Tá? Eu faço uma apresentação. Como é que é a política dessa... O que é esse... Esse ponto fundamental que é a política da marca? Esse processo de auto-consumência, da plantação cultural, de levar ela para a alternativa cultural, para aquela prática nessa... Como é que é isso dentro de uma pessoa? Isso, não sei se eu tenho aqui, se eu tenho aqui, se eu tenho aqui, se eu tenho aqui, se essa é a marca que eu tenho aqui. Você é o grande que eu tenho aqui. Eu tenho ali, né? Do modo a luz. Eu acho que... O grande que da questão é, como eu estava falando, nesse momento que a gente está ali cantando, em grupo, é o reencontro de águas. É o reencontro das pessoas que eu tenho aqui. Eu acho que é uma parte que a gente fez. É... Dar essa pequena luz de reconexão do que é o nosso estado de verdade, no real. As pessoas... Ali não tem diferença, ali não tem Ed, não tem eu e você. Eles tinham uma unidade. No ano passado, quando eu recebo a seleção de gol, eu assisti alguns depoimentos, mais por isso que eu via, uma pequena que estava com vencer terminal. E ela veio para a gente, no final da vivência, ter que ser a gente mais somente da vida do gol. Então, eu acho que a grande marca que eu tenho aqui, é isso. Eu acho que as pessoas... Não é só isso aqui. Toda vez, é muito mais profundo. É... A gente faz isso através de outras situações, né? É a coisa que mais vai me ser tudo. O México, o Brasil, 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 o Brasil. E eu acho que é por isso que a gente está construindo, fazendo, aqui, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Hoje, eu acho que a gente... Então, eu acho que... Vamos lá, nossa ideia... O que é sobre a questão do pertencimento? Chegamos a Aquário, Kumbarache, onde todos nós somos uma grande família. A Sedeva Kumbakana fala Kumbha. Dada pela palavra, certo? Kumbha é o serico de aquário sideral. Essa busca de que a gente possa apagar um pouco ideologias, crenças, raças, castas, cores, etc. E partilhar de uma mesma vibração. Como é que é para vocês a busca de fazer com que as pessoas entendam que isso não é exatamente uma banda hindu? Que isso não é uma banda de mantra? Que isso não é uma banda da arte de ver? Que isso é algo além? Como é que é esse desafio de transcender os rótulos A, B e C? Procurar encontrar aquela pessoa como essência humana, como uma mesma humanidade, etc. É um desafio muito grande essa rotulagem? A gente enfrentou um pouco isso, mas em algum momento a gente começou a perceber que isso era um conceito mais nosso do que do jeito. E o Vini fala uma coisa que é muito legal. Na hora que a gente está tocando a música fala por si só, ela resolve tudo. Então, de novo, no momento em que a gente está ali, não tem arte de viver, não tem hindu, não tem Brasil, não tem uma voz. Não tem um coro, uma música, uma vibração. Bem que ali a gente hoje toca alguns mantras que vêm originalmente da arte de viver. A gente toca algumas coisas do... as diferenças do Krishnabase, do Mark Schultz, outras coisas. Mas o mantra é universal, o mantra é o presente de todo mundo. O mantra em C é maior do que qualquer instituição. Tá, é a vibração de falar pra tu chá. Pode entrar o berimbado lá no meio, com o meio, com o meio, com o meio, com o meio. E a gente liga muito mais pra isso. Pelo menos todo mundo vem, sabe? Com esses rótulos. Porque os rótulos são as que dão, cara. Então assim, a música é uma forma de linguagem que a gente acredita muito, que a gente aprecia muito, que a gente ama. Então, assim, se a pessoa não tá... ela vai lá, a gente recebe ela com o coração aberto. Fica muito bem-vindo. Agora tem pessoas que a gente não vai ficar insistindo pra que ela vá lá, entendeu? A pessoa, ela... ela... Então, assim, se quiser achar que é uma banda, sei lá, de mantra, ou que é uma coisa muito... que vai pra ela, também. Às vezes não é momento. Então acho que cada um vai entender de um jeito e uma hora, assim, no final, acho que ela vai... ou não, também, se conectar com ela mesmo, sabe? Qual caso? O rótulo nos relita, também, né? A gente tá num movimento de expansão, não num movimento de contenção. E por isso a gente não tá se apegando muito à rótulos. Porque, assim, eu não sou a banda da arte do mundo. Eu não sou a banda X da banda EF. A gente é um conjunto de pessoas fazendo aulas pelo propósito. Então, assim, o rótulo é meu. É um propósito que tá indo a esses rótulos. Desses rótulos. Eu acho que é por isso que é legal que gente de tribos muito diferentes vão aí se sentir representado, se sentir contemplado, se sentir pertencendo. Porque a gente não é um rótulo. Até o fato de você trazer, por exemplo, elementos que nem você botar um berimbau numa banda de mantra, né? É algo que já fala um pouco de que a gente tá fora desses rótulos. E você falando de rótulo até, guru de enquanto guru, Shri Shri Hadishankar, Eu acho que o que ele busca pras pessoas é exatamente pra gente se comporte assim. Não que a gente fique limitado a o que é arte de viver e o que não é. É que a gente internaliza esse conceito de pertencimento e possa transmitir isso pros outros da nossa forma. E é isso que a gente tenta buscar. Não é isso pode, isso não pode. Gente, tudo pode, tá tudo bem. Vamos fazer, vamos unir, vamos potencer, vamos constelar, vamos ficar juntos. É isso. Ó, chegou mais uma da banda ali que tá chegando. A gente cabe todo mundo. Vem da Índia. Na Índia cabe 10 numa moto. Não tem problema. 10 na moto. É verdade. Põe até a palma pro lado. Aqui atrazinho. Cabe a digra o bem inteiro. Cabe a digra o bem inteiro. Cabe a digra o bem inteiro. Vocês podem ir numa foto na Índia, todo mundo numa só moto. Numa só moto. Com todos os instrumentos. Exatamente. Isso vai ficar mais divertido. Eu vi uma foto dessa de uma vez que era um cara com uma mudança numa moto. Track 10. Atravésinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Gostei.